Vem, entra Nossa, luxúria 150 dólares, vamos queimar Mano do céu, cara, quem vai ganhar Mano, tá dando uma nem olhada Agora foi pesado Ai Fala galera, mais um vídeo aqui no Cagocachorro 337 Eu sou o Rian e hoje estou aqui, galera Mano, pra gravar o modo de jogo em um site de CSGO Mano, eu tenho certeza que vocês nunca viram isso antes É basicamente, pessoal, uma batalha de caixas Como que funciona? Eu pego uma caixa de facas Aí alguém tem que entrar nessa minha partida também com uma caixa de facas Aí serão abertas duas caixas de facas Uma pra mim e outra pro cara E quem tirar a faca mais cara, pega do outro Então, mano, é um negócio muito, muito louco É um negócio muito, mas muito difícil E hoje, eu e o meu amigo Flappy Nós apostamos 300 dólares em caixas Ou seja, foi em torno aí de mil reais em caixas Então assista o vídeo até o final Pra vocês verem quem pegou mais armas dos outros Porque assim, a gente abre a mesma caixa Quem pega a arma mais cara, pega a arma do outro E, mano, um com certeza Um vai se dar bem e outro vai se dar mal Vamos ver quem vai ganhar essa Torce aí pro mim, galera Torce aí pro mim E lembrando, galera, aqui o Death Drop Ele não tem só esse modo de jogo Ele também tem as caixas normais, cara Ele tem caixas normais, como, por exemplo Caixa de AWP, caixa de USP, de M4 Tem essa caixa premium Que é uma caixa muito, muito boa Que só pode... Mano, só tem item da hora Então se você quer ganhar alguma skin aí no CSGO Eu aconselho esse site Que é o deathdrop.com Você vem aqui nesse maizinho Coloca aqui Clica aqui, né? Pra colocar um código promocional Aí você coloca o meu código promocional Que é o código CACHORRO1337 Aí você estará ganhando 5% de bônus De qualquer valor que você depositar E se você acessar o primeiro link da descrição E usar o meu código Que é o código CACHORRO1337 Você também vai estar ganhando 30 centavos de graça Que é o suficiente aqui Se eu não me engano Pra você abrir essa caixa 1000 spec Que é uma caixa muito, muito baratinha Só que tem algumas skins aqui Que são bacanas, cara Como essa 5x7 Essa Famas também aqui É muito, muito legal E é isso aí, galera Agora sem mais enrolação Bora logo apostar com o flap Podemos começar, velho? Podemos Bora batalhar Você cria a primeira? Você cria a primeira? Olha, pode ser então Ah, quero ver, mano Cria uma privada aí pra mim, beleza? Olha, eu não sei como vai funcionar isso Mas vamos começar com uma AK-47, pode ser? Uma casinha? Ah, Crater Barrel Tô sentindo o cheiro de Fire Serpent pra mim, mano Tô sentindo o cheiro de Fire Serpent pra mim, velho Opa, vamos lá, Ryan Aí como é? Mano, começou Quem tirar mais cara ganha isso? Ixi Já comecei, ó Daquele jeito Tá, eu quero mais uma dessa Eu quero mais uma dessa Foi bem fácil esse início aqui, hein? Ah, mano, o jogo tá só começando Você tá muito... Muito confiante Vou criar mais uma aqui Agora vou fazer mais uma de AK Porque é uma arma que eu curto Ó, eu criei uma ali de duas caixas de AK Já tá nervoso, já Já tá nervoso É, eu tô um pouco, velho É, vale skin, cara Skin é dinheiro, mano Pois é Que azar é esse, mano? Opa Nossa E aí, o que que faz? Tem que somar as duas? É isso? Ah, já era Vem pro pai, vem pro pai Vai, pode escolher mais uma Dólares, meu Deus Não, vou criar uma agora aqui, pô, tem Prepara, dog Prepara, entendeu? Que vamos abrir quatro caixas agora Do que, mano? Isso Vai com a sua Vai, vai, vai Quatro? Cadê? É, doggy Aqui, Juliana M4, meu Deus Isso M4zinha? Isso Tô pressentindo uma haul Eu acho que não vai dar, não Não, é difícil Mas vamos ver, mano Vamos ver o que vai dar Hyper Beast vai ser muito Hum Hum, putz Igual Não, né? Não, igual nada Você teve uma vantagem ali Opa Mas você teve mais vantagem na outra Tem que ser somando É uma soma total Putz Caraca Vamos que vamos Tô quase lá Mano, só se eu tiver muito profit agora Que isso, velho? Nossa Boa 2 a 1 Ah, mano 2 a 1 pra você Caraca, velho 3 dólares de diferença Esse site é da hora, mano Esse site é da hora Nossa, meu Deus É inovador, cara Não tem nenhum outro site aqui desse jeito, velho Você gosta de AWP? Gosto Bora Pode ser, então Bora o NEM Vou criar uma aqui Ó, a AWP tá É uma das caixas mais baratinhas, cara Mas também Tá quanto? A AWP tá 5 doletas Então pode colocar bastante aí, hein? Vamos gastar dinheiro aí Porque vai ser hoje Mano 5 Você é seguro ou não? Nossa Foi Vamos que vamos Joy Meu Deus Putz Já comecei bem na frente Demais De novo? Opa Opa Mais ou menos É, então Não é muito Não valeu muito, cara Não valeu muito Ainda tô na vantagem Ainda tá, ainda tá Boa O que é isso, cara? Eu acho que você já passou, hein? Mais duas vezes Boa, mano Ah, já era Eu tô sentindo, velho Agora A última Dragon Lore Ó Hum Eu acho que na soma total eu ganhei Que isso? Eu acho Aê Valeu Flap, eu acho que agora a gente podia levar o nível Mano 5 Coverts O que você acha? Cadê ela? Cadê ela? É a que tem uma Fire Elemental ali, ó O que é uma Fire Elemental? É uma P2000 Ah, boa Pode ser Pode ser? Você quer que eu crie ou você criei? Eu tô criando Então bora Vamos lá Pra desempatar Hum Nossa É, pouquinho, pouquinho De novo, hein? Puts Boa, boa Tô na frente É, mas a vantagem é É pequena ainda É mínima Mano, do céu, velho O bagulho tá muito empatado essa daqui, cara E ainda tem mais duas, né? Sim, sim Boa Nossa Meu Deus do céu, mano O que que é agora? Boa Ganhei Certeza Mano, não é possível Eu não Vou ganhar É, vai, vai Não tem como É, não tem como Beleza Você foi lavada Ó, eu tô 3x2 Mas tá bem acirrado Ninguém abriu muita vantagem ainda não Olha, eu queria brincar com faca, mano Será? Vou deixar pra mais tarde Não, não, não Bora, bora uma faca agora, cara Bora uma faca agora pra fazer a diferença, vai Você cria aí? Ah, você, você Vou criar? Tá, mas você quer a caixa cara ou você quer a caixa mais baratinha? Pode ser uma cara, uma cara Mano, 150 doletas, você tem cash pra isso aí? Pode ser, vai, vai Nossa Vem, entra Nossa, luxúria 150 dólares Vamos que vamos Mano do céu, cara Quem vai ganhar? Mano Eu não vou nem olhar Agora foi pesado Ai, ganhei, ganhei Mano, ah não, velho Boa Eu perdi uma faca de, sei lá, uns 400 reais Só isso, só isso, velho Só isso Eu tenho 57 dólares, e você? Com 59 Cara, eu acho que esse valor vale uma caixinha Essa premium Você já viu essa caixa? Ó, calma Deixa eu ver aqui A premium? Já A premium É uma das melhores caixas aqui do site, na minha opinião Então eu vou pegar uma dela, beleza? Aceita aí Já fez aí? Já, já Ah, mano Eu tenho que ganhar, tipo, muito de lavada aqui de você nessa pra dar bom, tá ligado? Senão já era Ih, não Opa Opa O flapinho Mano Ó, deixa eu ver aqui no meu inventário Tudo que eu consegui E a gente faz uma soma total de todas as opções Você vê quem lucrou mais, velho Pode ser, pode ser Deixa eu ver Onde que eu vejo meu inventário? Boa, achei Fica no seu perfil ali Ah, pior que não tem aqui como ver tudo, mano Olha, cara Pelas minhas duas facas, não tem como você ter ganho É, não, não tem Não tem como Eu perdi duas facas pra você, velho Mas, e aí? Você quer futuramente uma revanche ou algo do tipo? Olha, eu acho que seria bom, entendeu? A gente talvez já pode marcar aí, talvez pra semana que vem, entendeu? É, então, porque não vai ficar barato, cara Não vai ficar barato Exato, exato As freguesias tem que voltar, né? Freguesia? Você tá louco? Mas então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, realmente hoje eu me dei muito mal Eu perdi cerca Mano, eu perdi muita grana Não sei quanto Mas eu perdi muita grana A caixa mais cara que foi a caixa de faca Infelizmente o Flapp ganhou E ele acabou levando uma faca minha Mas fazer o que? Apostamos facas Apostamos a WP's M4K47 E eu fui humilhado Mas acontece Se vocês querem mais vídeos Desse tipo aqui no canal Deixem o like E, mano, acessem o Death Drop Pra eles patrocinarem mais vídeos desse tipo E aí eu estarei fazendo mais batalhas Lembrando que Usando o meu cupom Cachorro1367 Você ganha dinheiro de graça E também ganha um bônus Em qualquer depósito que você fizer aqui E vale a pena Porque eu já gravei nesse site umas três vezes E todas as vezes Eu, mano Tive muito mais muito profite Abrindo as caixas do site Passe aqui no canal do Flapp Que tá aqui na descrição O cara posta uns vídeos de CS Mano, muito, muito loucos E é isso aí, galera Aqui no canal Cachorro1337 Temos vídeos de CSGO Todos os dias Às 13 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias nesse horário E é isso aí, mano Um abraço do Rian Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!